Meu nome é Rafael Trevinho, tenho 24 anos, nasci no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, mas foi em Diadema, cidade da região metropolitana da Grande São Paulo, que eu morei a maior parte da minha vida. Eu iniciei no audiovisual, dentro do núcleo de Cinema e Vídeo com Olhar, um grupo sediado em Diadema. Atualmente eu estudo comunicação social na Universidade de Metódia de São Paulo, através de uma bolsa de estudos. Já participei de diversos cursos, oficinas e palestras sobre cinema e vídeo, e tenho um interesse muito grande em trabalhar como roteirista. Eu sou ativista e pesquisador dos grupos minoritários. Hoje faço parte do projeto VCU.br, que forma jovens para trabalharem como produtores de vídeo. Meu vídeo acompanha a rotina social de uma travesti da classe C, que trabalha como profissional do sexo e agente de saúde na zona sul de São Paulo. Além dessa travesti, tem uma outra bem mais velha, que foi travesti desde a época da ditadura militar. Música 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 Tem uns quatro anos que eu me transformei. Música Há mais de 30 anos. Sou profissional do sexo, trabalho na área da saúde, sou cabeleireira e maquiadora também. Música E existe hoje mais travestis no mercado formal do que existia antigamente. Bom, na época da ditadura era bem difícil, porque a gente era tratado não como travesti, sim pederasta. Ficava oito dias presa, às vezes ficava uma noite, mas também ficava muito tempo. Aí eles batiam. Música Música É, aqui na Indianópolis teve várias coisas ruins, várias coisas boas. Teve uma época que tinha muita polícia, a gente ia presa toda noite. A polícia, em vez de nos proteger, são os que mais batem na gente, são os que mais espancam a gente, todo esse tipo de coisa. Olha, uma amiga minha estava indo numa agência bancária e um motoboy foi e chutou ela. E nisso a gente voltou as duas para dar o mesmo troco no cara. Então a gente passa esse tipo de agressão, as pessoas querem bater, chutar. Então tem horas que a gente devolve o troco, mas tem horas que realmente não dá para devolver. Então é complicado. É um grupo que às vezes é falado como um grupo de difícil acesso. E o que eu percebi com o tempo é que é um grupo muito refratário se você quer dizer para eles o que é que eles têm que fazer. A partir do momento que você muda de lugar e passa a ouvi-los, a ter um contato, um vínculo, uma troca com eles, você descobre um universo completamente diferente daquele que você queria impor para eles. O travesti ou a prostituta trabalha nua porque o corpo dela e realmente o rosto está nua com roupas curtas, que é o marketing. Se estiver bem vestida, eles realmente pedem para abrir o casaco, esse tipo de coisa. Porque eles são o lazer das pessoas, né? Então a vida deles acaba ficando muito circunscrita ao mundo do trabalho do sexo, no mundo do trabalho sexual. Eu tenho uma vida social normal, apesar de eu andar bem comportada, mas mesmo assim eu ainda passo bastante constrangimento. A gente passa na rua, as pessoas xingam a gente de João. Olha, em geral em feira eu não vou muito, eu vou mais a mercado. Mas como eu ando bem comportada, às vezes as pessoas não falam nada, mas sempre algumas pessoas que percebem, sempre tem piadinha assim. E nada impede que o travesti se relacione, por exemplo, com uma mulher, vestido de mulher. Então, vamos dizer assim, tem sexualidade, ou seja, a preferência sexual e tem o papel de gênero. O travesti, ele desencaixa as duas coisas. Ele não corresponde ao papel de gênero normativo e ele não corresponde à sexualidade normativa. E isso faz com que ele rompa duplamente com os referenciais da sociedade. Hoje em dia eu já não tenho tanto preconceito como antigamente. Pra mim não tenho nada contra, não mexendo comigo, não ofendo ninguém, não tenho nada contra. Não sou nem a favor e nem contra, estou ali, entendeu? Não mexendo, não invadindo a privacidade, pra mim é favor. Pra mim, não chegando perto de mim, não mexendo com a minha pessoa, não tem nada, pra mim não afeta em nada. E eu como uma travesti bem vestida, bem comportada, eles olham, riem da minha cara, porque na verdade é isso, é o preconceito, entendeu? Isso incomoda pra eles. Eu como uma travesti bem vestida. Eu como uma travesti bem vestida.